A caçada chega ao fim nesse exemplar, Ken Parker finalmente alcança o seu algoz em Ken Parker nº 4, coleção da Mythos, que você confere comigo com detalhes depois da vinheta. Tudo bem pessoal, eu sou o Giko, você está no canal Giko.hk e esse é o quadro de lançamentos do canal. Aqui na quarta-feira sempre falamos de uma edição nova trazendo o material antigo que está sendo republicado, que é o caso da coleção Ken Parker. Sempre falo que se não é a melhor, é uma das melhores coleções em bancas atualmente, em livrarias, você encontra em diversas casas do ramo, inclusive online. E eu estou deixando na descrição desse vídeo, sempre deixo um link para a lojinha da Mythos, porque lá você consegue os melhores descontos. Tem desconto lá de 50%, tem pacotes, tem muita coisa interessante acontecendo na lojinha da Mythos. Se você ainda não começou a sua coleção de Ken Parker, dá umas piadas aqui, através desse link você pode explorar outras coisas lá da lojinha e talvez começar a sua coleção de Ken Parker. Tenho muito orgulho de ter ela aqui na prateleira. As histórias são sempre muito acima da média, tem algumas que são, eu posso colocar sem sombra de dúvida, como masterpieces, obras de arte dos quadrinhos mundiais. Não é uma boa história de western, é uma boa história e ponto. As histórias do Ken Parker são muito bem contadas e ilustradas. É o estilo minimalista de Milasso, é maravilhoso. E como é que ele consegue resolver ações e cenas de personagens com pouquíssimos traços. Vem dessa escola de pena solta do Hugo Pratt. É uma coisa muito bonita para as horas de ver. As edições são sempre em preto e branco, o que para mim é uma maravilha. Porque eu adoro o quadrinho preto e branco, com papel offset de alta gramatura e as capinhas, capa dura, né? E no formatinho italiano. Essa edição do Ken Parker é um pouquinho diferente das demais que eu já comentei aqui. E eu estou comentando todas. A pretensão aqui é comentar toda a coleção. E assim, quando você estiver procurando uma ou outra edição para comprar, você pode vir aqui na playlist Explora, porque eu vou folhear a edição completa sem dar spoilers. Só vou te contextualizar a história, porque está acontecendo. Então você pode assistir o vídeo sem medo de ser decepcionado pelo estragar a tua leitura, tá? Não vai acontecer isso. Mas vale a pena contextualizar o que acontece na edição 4. Eu já falei da 1 a 3, já falei também das edições posteriores. Então, aos pouquinhos, a gente vai acertando e colocando tudo na ordem. Nessa aqui, o Ken Parker finalmente chega até um dos caras, quem viu as edições anteriores, um dos caras que ele está envolvido numa certa situação onde ele busca vingança contra esse cara. Não vou contar exatamente o que é, se você não leu as edições também anteriores, não estragar a tua leitura. Mas ele passa as outras edições, não que ele passe o tempo inteiro atrás do cara, mas o cara consegue fugir e ele passa por diversas situações. Ele fica desmemoriado, ele se envolve, tem uma cena linda, acho que na segunda edição, com os políticos e ele já, de Washington, vê como é baixo, o jogo baixo da política. Então, Ken Parker serve como uma vitrine para demonstrar diversas facetas do cotidiano mesmo. Aqui a gente vê um pedacinho, uma janela da história estadunidense, que é muito bacana, muito bem pesquisado e muito bem escrito. Como eu falei aqui, nessa edição é um pouquinho diferente, porque a gente vai amarrar as pontas dessas edições que ficaram, essa caçada do Ken Parker atrás desse cara, mas a gente vai ter situações muito interessantes e personagens novos. Eu acho que os personagens, eu acho que assim, a cereja do bolo de Ken Parker são os personagens incidentais, os personagens secundários, que acabam sendo maravilhosos, você acaba se identificando, tem cada personagem muito bem concebido e apesar de aparecerem pouco, às vezes somente por uma edição, você acaba se afeiçoando por eles, como é o caso dessa edição aqui, que a gente tem uns três ou quatro personagens incidentais que são muito bacanas. Agora eu vou deixar vocês com o clipe que eu gravei, tá? Vamos folhear a edição todinha, vocês vão dar uma olhada na arte, comenta uma coisinha ou outra da história, de leve, e aí você fica com uma decisão de compra mais acertada e precisa na hora de comprar a sua edição número quatro de Ken Parker. Fica comigo até o final, que depois tem os recados, tá bom? Vai daí. Então vamos dar uma folheada em Ken Parker, número quatro da editora Mythos. Conforme eu falei, a gente não vai entrar em detalhes sobre a história, é só folhear e comentar a arte. Aqui, como sempre, eu tenho uma introdução do Jules Schneider, e ele comenta sobre a publicação desse material originalmente na década de 70 na Itália. Logo em seguida a gente já começa com a história em si. O Ken Parker aqui tá no meio da viagem pelo deserto, encontra um sujeito que vai ter uma importância um pouquinho mais pra frente da história, e é bem, sempre interessante ver a resolução gráfica que o Milazzo imprime em suas histórias, como que ele resolve cena, como que ele resolve sombreamento, é sempre um deleite. É um desenho aparentemente simples, mas é nessa simplicidade que a gente encontra a genialidade desse desenhista, como que ele consegue colocar movimento, ação, humor, tanta coisa com tão pouco traço. Essa economia de traço me encanta bastante. Nós temos aqui a aparição de alguns personagens, como eu falei na introdução do vídeo, bem interessantes. A gente vai ter essa... Aqui é uma revolucionária, mas também dá a entender de que ela possa ser uma interesseira, uma aventureira, essa personagem bem complexa, mas que só vai aparecer nessa história, possivelmente, a gente não vai ter novamente... Ah, e o Hércules, né, que esse homem forte aqui também é bem legal, é quase um Frankenstein, uma criatura extremamente forte, mas que não consegue desenvolver bem pensamentos, né. E essa história, a gente, o Ken Parker, vai continuar no seu rastro, no rastro daquele sujeito que a gente viu pela primeira vez, na segunda edição, na história do assassinato em Washington, né, que acaba implicando o Ken Parker nesse crime, ele tem que dar um jeito de provar sua inocência, e aí vai ter outras implicações, tem aquela história muito boa, o Chamaco, onde ele fica desmemoriado, e acaba morando por um bom tempo, durante quase um ano, né, com uma tribo indígena, e criando raízes ali, fazendo parte mesmo. Achei essa história muito boa, que está na edição 3, e aqui na edição 4, a gente vai ver o finalzinho desse sujeito que é revoltante, esse personagem, né, que você tem raiva dele, né. E aqui é a segunda história, como sempre, são duas histórias completas, golpe em São Francisco e a segunda, e que aqui sim encerra a quadrilogia. A gente vai ver novamente o personagem, ele é escorregadio esse cara, né. Toda vez que você acha que o Ken Parker vai dar jeito, ele vai pegar, o cara consegue escapar, e se envolve em novo, uma nova trama para se dar bem. É um bandido mesmo, um sujeito asqueroso, né. E aqui nessa trama, da segunda, a segunda história do livro, o cara está procurando assaltar um, como é que eu posso dizer, quase um posto avançado do tesouro, né. E aqui, pô, tem muita, muita grana guardada, e ele conta com a ajuda aqui, de uma garota, também uma interesseira, uma mulher da vida, que acaba também dando golpes e tal, e um dentista bem engraçado, achei esse personagem bem engraçado, e a gente vê que o dentista, né, nessa, aqui, né, nesse universo do Velho Oeste, a quantidade de coisas que o cara fazia, além de tratar da boca dos outros, ele tirava a bala, ele cortava cabelo, fazia de tudo um pouco, bem legal. Tem essa coisa, né, o contexto histórico, a pesquisa histórica em Ken Parker é sempre bacana. As duas histórias são ilustradas, né, pelo, pelo Ivo Milaso, e escritas pelo Berardi, então, é a dupla de criadores, eu falo isso porque em algumas das histórias, é, dos livros, né, da coleção, a gente vai ter outros ilustradores, e também vai ter roteiros a quatro mãos. Aqui não, aqui a gente tem a dupla original trabalhando no personagem, no riff e comprido, Ken Parker. Bom, eu vou pular aqui as últimas páginas, é uma história aqui bem sangrenta, essa segunda história aqui, tem umas cenas interessantes, e tem umas coisas que as dicas, poxa, será que isso poderia ter acontecido mesmo naquela época, como, por exemplo, o aparecimento desse balão. Mas aqui eu vou pular, então, as últimas páginas, e fica, como sempre, a minha recomendação, Ken Parker é uma leitura muito boa, como sempre gosto de falar, é uma das melhores coleções atualmente sendo publicadas, sempre leituras acima da média, e um frescor, para você que está acostumado a ler só Marvel DC Comics e muito mangá, talvez seja interessante você optar por uma leitura diferente, apesar de já ter sido publicada há muito tempo na Itália, década de 70, as histórias continuam extremamente atuais, muito eficientes, bem escritas, extremamente bem desenhadas. Então, está aqui Ken Parker, número 4, da Mythos, eu vou dar novamente, é bom, vocês gostam de nota, para essa edição em particular, da coleção, não foi a minha favorita, vou dizer assim, apesar de ter sido uma leitura muito boa, eu vou dar então nota 8, é sempre acima da média, Ken Parker. Beleza, se você gostou de Ken Parker, então eu te convido para explorar toda a playlist da coleção de Ken Parker, quer ver mais coisas da Bonelli aqui, coisas publicadas pela editora Mythos, que vem fazendo um belíssimo trabalho, no sentido, o catálogo da Mythos é muito bom, são histórias sempre, apesar de, talvez aqui a gente tem muito público de super-herói, mas lá eles tem umas coisas que são além do super-herói, que são leituras muito prazerosas, eu convido você a experimentar, você que ainda não leu nada da Bonelli, você que tem preconceito contra o Western, você que não gosta de quadrinho preto e branco, esquece tudo isso, se você está fazendo, tem esse preconceito, está perdendo, várias, uma não, várias leituras muito bacanas, então aproveita o link que eu coloquei aqui, vê as promoções que estão rolando lá e adquira para a sua coleção, se você é um leitor de quadrinhos, você vai ficar muito feliz, eu dou minha palavra, não tem como errar, Ken Parker é igual Tex, não tem história ruim, sempre tem uma história boa para você, assim como o Conan que eles estão publicando também, a coleção de Omnibus que a gente está comentando aqui, enfim, fica à vontade, dá uma explorada lá, risca e compra, faz sua compra aí para você ver, só que não vai se arrepender, coisa, material realmente muito bacana. Estou de volta essa semana ainda, a gente vai ter, toda sexta-feira tem o quadro Lado B ou o Pérolas Escondidas, sempre trazendo uma história fora da curva aí do universo dos quadrinhos, ainda não sei o que vai ser essa semana, mas já garanto que vai ser coisa boa, porque sempre quem indica são vocês, então já viu, vem coisa boa vocês indicando, fica à vontade para usar a área de comentário para pedir o material que vocês queiram ver aqui e dar sugestões, críticas, estamos abertos ali em todos os comentários, beleza galera? Vou ficando por aqui, convido vocês a me seguirem nas redes sociais, se vocês quiserem, tem vários links aqui, se você quiser vir desenhar comigo no curso Desenhando Heróis e produzir seus próprios quadrinhos, seus próprios personagens, aqui na descrição do vídeo tem um link onde eu explico mais sobre o meu curso, como é que funciona, quem já está assistindo lá, o que acha, qual é o conteúdo completo, tudo que você vai aprender, está tudo aqui nesse link que eu coloco na descrição do vídeo, se você quiser saber um pouco mais dos meus quadrinhos autorais, que eu produzo, os quadrinhos do Salomão Ventura, que são quadrinhos de terror, e o Esquadrão Vitória, super heróis com pegada retrô, dá um pulinho também aqui na descrição do vídeo, você pode ler de graça, se quiser pode adquirir fisicamente e eu mando autografado para a tua casa, beleza? Fico por aqui, a gente vê sexta e todo dia nas redes sociais, tchau pessoal, tudo de bom!